O trabalho de acadêmicos e professores de fisioterapia é destaque em Brasília. O projeto é voltado para a saúde dos trabalhadores da PUC e teve repercussão até nas redes sociais. O grupo Fisioterapia do Trabalho surgiu em 2003 dentro do estágio em saúde pública na área de saúde do trabalhador. Os estudantes do oitavo período participam ativamente dos estudos e na prática desenvolvem um trabalho de fisioterapia laboral voltado para os funcionários da PUC. As atividades começaram a ser divulgadas nas redes sociais juntamente com dicas de saúde. E isso despertou a atenção do público. É um trabalho que a gente faz com os colaboradores aqui da área 4 e a gente desenvolve todas as ações da fisioterapia nas empresas. E aí a gente faz a parte de exercícios laborais, a parte de ergonomia, que envolve também todos os cuidados com a pressão arterial, com a saúde e a qualidade de vida. Diante disso, a Universidade Uniceub, o Centro Universitário de Brasília, entrou em contato fazendo um convite para uma videoconferência entre professores e alunos das duas universidades para trocar experiências. Fomos fazer a videoconferência em que todos os nossos alunos falaram sobre como são feitas as atividades, como que são organizadas as nossas ações e aí a gente trocou esse conhecimento. Acredito também que a rede social nos auxiliou demais nessa divulgação porque torna público aquilo que muitas vezes é feito aqui em Loco. E a Ana Beatriz me contou um pouquinho de como funciona o trabalho. De início a gente vai a Loco e faz um mapeamento de programas de hipertensão arterial, onde a gente vai identificar se o trabalhador tem alguma disfunção, se ele tem realmente hipertensão arterial. E a partir daí a gente vai traçar o diagnóstico e o plano de ação para os seguintes programas, que seria a fisioterapia laboral, a prevenção de riscos econômicos e, se caso ele necessite, de um atendimento especializado de reabilitação em campo ambulatorial. Para os estudantes da PUC, uma experiência especial e a satisfação de ver o trabalho no estágio sendo reconhecido e, inclusive, podendo ser utilizado como modelo em outras universidades. Eles poderam perceber que realmente é totalmente aplicável e que melhoram muito a qualidade de vida de cada colaborador. E não só do colaborador, mas da empresa em si também.